do Corpo de Bombeiros, ano 2008, no estado de Minas Gerais. Perfeito? Vou fazer essa questão. É a segunda questão que faço os bombeiros de Minas Gerais e é uma questão muito bonita. Faço questão de fazer, eu acho que vale a pena você ir concursando a olhar essa questão. Uma questão de raciocínio lógico, mas é uma questão muito bonita e vale a pena a gente realmente fazer essa questão. Diz assim a questão. Num dado, a quantidade de pontos em cada face indica evidentemente um número. Perfeito? Eu tenho aqui um dado, são seis faces. Perfeito? Aqui no caso, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Perfeito? Olha lá. E ele diz o seguinte, se somarmos os números de dois lados opostos, de duas faces opostas, obteremos sempre o número sete. Perfeito? Então eu tenho um, o outro lado é seis. No dois, o outro lado é cinco. No três, o outro lado é quatro. Tá bom? Sempre, sempre isso. Perfeito isso? Colocamos quatro pessoas em torno de uma mesa na qual havia um dado. Cada pessoa estava de frente a uma das arestas verticais do cubo. Perfeito? Vamos analisar daqui a pouco o que é isso. Pedindo que somassem os pontos das faces que enxergavam, deram as respostas sete, dez, quinze e doze. Quatro pessoas. Perfeito? A partir daí, sabemos que a face inferior do cubo, aqui está sobre a mesa, aqui ninguém consegue ver. Perfeito? É a de número. Vamos ver qual é aquela face que está escondidinha. Olha só. O que ele fala é o seguinte. Em torno de uma mesa, são quatro pessoas, tem um dado, então quatro pessoas em torno dessa mesa. Cada um deles vê uma das arestas verticais. Aí vamos entender que é aresta vertical. Olha só. Isso aqui chama-se face. Perfeito? Cada ladinho, né? Do meu cubo chama-se face. Isso aqui, olha, o encontro de duas faces, isso chama-se aresta. Então cada um deles está vendo uma aresta. e com isso ele está vendo, na verdade, três faces. A de cima, a do alto, a do lado direito e a do lado esquerdo. Lado direito, lado esquerdo. E a do alto também. Está feito? A de baixo ninguém está vendo e é essa que ele quer descobrir. Está certo? Vamos lá. Para facilitar o raciocínio, a resolução dessa questão, nós vamos planificar o nosso cubo para a gente começar a ter uma noção um pouco melhor do que acontece. Olha só. Eu planifiquei aqui um cubo, está bom? Chamei as faces de A, B, C, D, E e X. X é porque é essa que eu quero encontrar. Está certo? Então, aí vamos ver o seguinte. Uma pessoa, um indivíduo, uma das pessoas, está vendo essa aresta. E aí eu pergunto a vocês que números ele está vendo. Ele vai estar vendo o A, o B, essas duas faces A e B, laterais, e uma linha de cima. Interessante que é de cima. Todos os quatro irão ver a de cima. Todo mundo verá de cima. Então, eu tenho assim, A mais B mais E, ou mais E. A mais B mais E é 7. Esse dado que foi colocado aqui, 7. O próximo, o seguinte, a direita dele. Ele está vendo quem? Ele está vendo agora não mais essa aresta. Ele vai estar vendo essa aresta, perfeito? E aí ele vai ter B mais C mais E. Ele adiciona os números das três faces que ele está vendo. B, C e E. E tem B mais C mais E e esse valor é 10, perfeito? Já vi essa face, ou desculpa, já vi essa aresta, essa aresta. Vou partir para essa aresta, perfeito? Olha só, quem está vendo essa aresta aqui, está de frente para ele. Essa aresta, ele vai ler quem? C mais D. E quando eu planifico isso aqui, ele vai ver o E que está em cima. C mais D mais E é 15. Finalmente, eu chego a essa aresta e ele verá quem? D mais A e também mais E. E ele sabe que isso é quanto? É 12, né? 7, 10, 15, 12. Olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou somar essas quatro equações que eu tenho. Olha só. A mais A, 2A, mais B mais B, 2B, mais C mais C, 2C, mais D mais D, 2D, mais 1, 2, 3, 4. E isso me leva a 44, tá bom? E agora é interessante a gente lembrar o seguinte. Quanto vale A mais C? Lembra que o problema fala que faces opostas sempre somam 7? Então, eu tenho aqui quanto? 2A mais quanto? Mais 2C. Ou seja, eu tenho 7 duas vezes. Então, 2A mais 2C, isso é 14, perfeito? O mesmo vai acontecer com B e D, né? Ó, 2B mais 2D é o quê? B mais D é o dobro, né? Eu sei que B mais D faces opostas são 7, só que eu tenho isso duas vezes. Eu tenho o quê? 14 mais 14 mais 4E. 4E é essa face que todos eles viram, né? É aquela face que está em cima. Mais 4E, isso me leva a 44, tá bom? E eu descubro o quê? 4E igual a 44 menos 28, isso me dá 16. E descubro que o E, então, é igual a quanto? É igual a 4. Ah lá, é igual a 4. E aí, fica fácil achar a face escondida, não é? Eu não sei que as faces opostas, lembra? Que o que está em cima e o que está embaixo são faces opostas. Se eu descobrir que em cima é 4 e a soma desse com esse face oposta dá 7, é porque o X só pode ser 3. Acabei de descobrir que a face que ninguém vê, essa face é a face 3, já que a face oposta é 4 e 4 mais 3 dá 7. Perfeito? Resposta certa, letra D. Nessa bonita questão de raciocínio lógico, envolvendo o cubo, envolvendo o nosso famoso dado. Perfeito? Então, gente, é uma questão bastante interessante. Se você não entendeu da primeira vez, dá uma olhadinha, para um pouco no tempo, né? Para um pouco o seu vídeo, vê de novo, vê duas, três vezes, porque a questão realmente merece um pouco de carinho de nós e um pouco de atenção também. Perfeito, Gustavo? Essa é a questão, a primeira questão, uma questão bastante interessante. Eu te confesso que eu não fiz imediatamente, eu parei para pensar, planifiquei, aí eu fui percebendo o que estava acontecendo, né? E tem um dado fundamental, porque você percebe o seguinte, eu quando li a questão inicialmente, me passou pela cabeça o seguinte, a ideia de que a pessoa veria duas faces somente, né? A de cima e uma que está em frente a ele. Depois, com atenção, é que eu percebi que estava falando em, ó, aresta. Aresta é o encontro de duas faces. Então, aresta é isso aqui. Então, ele vê uma, duas, três. E até o probleminha, né? Na figura, ele nos dá essa dica. E aí, por que eu percebi que eu estava errado? Eu percebi que eu estava errado pelo seguinte, como é que duas faces podem somar 12? Não tem como, concorda? Para somar 12, eu tinha que ter um 6 e um outro 6, mas se eu estou vendo o 6, eu não vou ver de novo o 6. Aí, eu percebi que não, aí eu fui ver com carinho. E aí, ele, ih, rapaz, é aresta, não é face, tá bom? Eu sempre estou olhando aqui, por isso eu vejo sempre três números. Perfeito? Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site.